Aqui tem a opção de todos os segmentos, os mais ativos, os mais populares, colocando para o lado tem os novos. Essa função está disponível para mais de 150 países, ok? E também você tem a possibilidade de criar seu canal. Galera, o WhatsApp lançou uma nova ferramenta muito interessante, que é o seguinte. Você pode criar um canal no WhatsApp. Basicamente é o seguinte. Clicando aqui, depois de atualizar o aplicativo na aba de atualizações, agora você pode receber atualizações sobre os assuntos do seu interesse. Você pode encontrar canais que você geralmente curte com celebridades, algumas personalidades, algumas empresas. Na opção vai aparecer todas as informações e novidades que a empresa ou a celebridade ou as pessoas que são influenciadoras postar aqui para você ficar atualizada. E também você tem a possibilidade de criar seu canal. Assim que estiver disponível para você criar o seu canal, você vai fazer o seguinte. Para criar aí para você. Aqui ao lado aqui tem a opção, esse maisinho aqui. Quando você clica hoje, nesse presente momento que eu estou criando esse vídeo para vocês, não está por enquanto disponível a opção. Mas assim que estiver liberado, você vai clicar nesse maisinho e vai aparecer o seguinte. Selecione novo canal, aí você vai clicar na opção começar e seguir as instruções fornecidas na tela. Aí pode pedir algumas informações e pode pedir para você definir o nome do seu canal. Depois clicar na opção criar canal. Lembrando que tem essa opção também na web, ou seja, no WhatsApp web ou no computador. Como estou mostrando agora para vocês na tela. Por lá também você pode criar o seu canal. Basta clicar, acessar logicamente o WhatsApp web no seu computador ou PC. Depois pressionar o sinalzinho de mais. Clicar na opção também criar canal. Clicar em continuar e conferir as instruções exibidas. Aí você vai preencher. Se pedir algumas coisas, você vai preenchendo ali. Criar, coloca o nome do canal. E depois clica em salvar. Beleza? Aí você vai ter um canal semelhante a esses aqui, dessas empresas e pessoas influenciadoras. Aqui nessa área disponível, na área de atualizações. Para você encontrar algum canal, tem essa opção aqui. Para o maisinho. Tá? Ou clicar aqui em mostrar tudo. Aqui tem a opção de todos os segmentos. Os mais ativos. Os mais populares. Colocando para o lado, tem os novos. Aí tem os influenciadores e as empresas aqui. Por enquanto são as empresas e influenciadores que tem o perfil verificado. Tá? Aqui os canais somente do Brasil. Tá selecionado somente do Brasil. Se você quiser de outro país, basta mudar aqui. E também tem a opção de você pesquisar o canal específico. Como já mencionei, por enquanto essa opção não está disponível para o público em geral. Mas assim que estiver disponível, basta seguir o passo a passo do vídeo. Que eu te mostrei aqui, clicando no maisinho. E seguindo as instruções. Para você criar o seu canal também. Já está aparecendo dois vídeos aqui sobre o WhatsApp no canal. Interessante que você assista para apelhar seu conhecimento. Não esqueça de deixar o like, que me ajuda muito. Se for novo por aqui, não for inscrito, clique no botão de inscrever. Ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal G7Tudos. Mas é isso. Um forte abraço. Muito obrigado por assistir até aqui. Assim que sair, vou criar, vou ensinar o passo a passo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.